Terceiro é a ausência do levário. Esse gesto preventivo. Não foi. A orquestra tem que estar atenta. Tá. E esse monte de coisa que não funciona. Imagine cada um que você está com o seu instrumento. Seja ele qual for. Violino, viola, violoncelo, saxofone, trombone, qual for. E nós vamos tocar o hino 1. Que a maioria sabe pelo menos o primeiro acorde de cora. Então, vocês vão tocar. Imaginariamente vocês estão com o seu instrumento. E eu vou regê-los. Alternativa 1. Vocês entrariam juntos? Olha, é bem provável que entrariam todos juntos. Ou bem próximo. E talvez na segunda vez, já entrariam juntos. Certo? Agora, na segunda alternativa. Ah, vocês não foram, hein? Ó. Batei em baixo o som. Ah, não foram, hein? Ah, não foram, hein? Qual que é melhor? Um ou dois? Respondam. Qual vocês acham? Se alguém achar que a melhor é a dois, pelo amor de Deus, hein? Não funciona, gente. Não funciona. Quem está fazendo isso? Quem está fazendo isso? Não recrimine. Bem, a pessoa não aprendeu. Não sabe. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Obrigado.